Vamos rodar esse vídeo aqui para você entender a extrema importância de um pai numa família Vamos rodar esse vídeo aqui, já peço para deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações Ajuda aí a divulgar este projeto, olha que fato curioso Olha como é que esse cara aqui, esse pai está ensinando ao filho como é o mundo Olha como é que esse cara está fazendo, olha que estratégia inteligente Se você não sabe, olha só, vamos lá, eu vou rodar o vídeo aqui para a gente poder acompanhar Se eu te der um chocolate, olha só Você ficaria feliz? Aí eu falo, não sim, eu ficaria feliz E se eu desse para o seu irmão dois chocolates? Olha a cara do menino Olha a cara do menino Você ficaria chateado? Sim, isso seria injusto Primeiro de tudo, a vida ela é injusta, olha só Segundo, não inveja aquilo que é do outro No começo você não tinha nenhum chocolate E agora tem um Aprenda a não transformar o momento feliz no momento triste Por causa da inveja Entendeu? Olha que estratégia fantástica aqui Nós vamos reproduzir esse vídeo novamente para você poder entender, olha só Primeira coisa importante Você precisa Você precisa Você precisa Ensinar para os seus filhos que a vida é injusta É uma das coisas mais importantes para quem é pai de família Você precisa ensinar para os seus filhos que a vida é injusta Você precisa jogar um banho de água fria na realidade do seu filho E tem que entender que a vida é injusta Para ele não crescer mimado com aqueles garotos de apartamento acreditando no comunismo A vida é injusta Segundo ponto Não inveja Cara, a cultura brasileira é a cultura da inveja É a cultura da inveja Se você tem um vizinho Você tem um celta E o seu vizinho tem um corsa O vizinho não está nem aí para você Agora se você comprar, por exemplo Uma Hilux O seu vizinho, a primeira coisa que ele fala é o seguinte Nossa, fulano Fulano agora está traficando Fulano agora está mexendo com o esquema Mesmo que você tenha virado no noite Trabalhando, pegando o bico Para poder comprar o carro dos seus sonhos Ou seja Em vez do cara ficar feliz Que ele tem um corsa E pode fazer compra para a família Pode trabalhar Não, o cara vai invejar o que você tem Isso é a cultura brasileira O próprio Olavo de Carvalho já falava sobre isso Vamos continuar Então você tem que ser feliz com aquilo que você tem, cara Aprenda a não transformar um momento feliz No momento triste Por exemplo Vou dar um exemplo aqui O cara gastou 5 mil em uma aliança Mercedes Benz, Range Rover Parece um cara com um carro legal Aí a pessoa que está de ônibus Ela não pensa assim Pô velho, eu vou estudar Eu vou me dedicar para eu poder andar de carro também Tem um carrão Não A pessoa pensa assim Maldito 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 burguê safado Maldito A pessoa pensa assim Está lá E andando de carro E eu andando de ônibus aqui Na próxima eleição Eu vou ferrar com a vida desse cara É assim que pensa É assim que o brasileiro pensa O brasileiro não quer progredir Ele quer fuder o próximo Essa é a concepção do brasileiro Estou voltando o foco da câmera Essa é a concepção do brasileiro Essa é a concepção do brasileiro Não quer progredir Mas quer atrapalhar Assim é o brasileiro Esse é um dos vídeos importantes Outro vídeo importante Que eu tenho para trazer para vocês É esse aqui Deixa eu rodar o vídeo Que você vai entender Deixa eu só pegar ele aqui Tem muita coisa que eu quero trazer para vocês Esse vídeo aqui O que acontece Esse menino Olha como é importante a presença de um pai Você vê que o pai está ensinando o menino Que a vida é injusta Olha só esse vídeo aqui Esse menino aqui Ele estava maltratando a mãe Estava respondendo a mãe Estava brigando com a mãe Peitando a mãe Não sei o que Olha só o que o pai vai fazer Está aqui o texto aqui embaixo Embaixo só para você ter uma ideia Olha como é que o cara está falando Olha como é que o cara está falando É assim meu irmão É assim Por isso que o governo Por isso que o governo Ele tem medo O governo Para o governo funcionar Ele precisa de pessoas doentes Ele precisa de pessoas Que tem problemas psicológicos Problemas mentais O governo Ele só funciona Se as pessoas dependerem dele Se as pessoas não dependerem do governo Ele cai e quebra Então para o governo É muita vantagem Fazer de tudo Para ocorrer o divórcio Porque ele sabe Que uma mãe Que vai criar o seu filho sozinho Aquela criança Vai virar um verdadeiro demônio Ele sabe disso É um Uma criança de dez Que é criada pela mãe Que consegue sair ilesa Dessa relação Porque os 90% Acaba se perdido no mundo Acaba perdido no mundo Então para o governo É totalmente vantajoso Que ocorra o divórcio Por quê? Porque o pai Ele vai ser duro Para o filho Ele vai ensinar Ó O filho caiu Caiu da cadeira Você Ó Tadinho do meu filho Tadinho Porra nenhuma Levanta cara Levanta Se é forte Levanta Se não está morto Levanta Se é forte Fazendo o cara aprender Fazendo o cara aprender Então o pai Ele faz isso Com o filho Ou com a filha Quebra o pau Não deixa Começou o dancinho De rebolar a bunda Ó Para com isso Para com isso Meu amor Nem que quebra Quebra Os caras são assim O homem Ele garante A pró Ele garante O futuro Da família Então O sistema Ele quer mesmo Que as pessoas Fiquem divorciadas Porque aí Vai ter um monte De monstrinhos Soltos por aí Vai contribuir Para a criminalidade Aí vai ter que ter policial Esses monstrinhos Vão dar problema Aí vai ter que ter juiz Aí vai ter que ter Não sei o que E aí o sistema funciona Agora pega um homem De verdade O que um patriarca De verdade faz? O patriarca De verdade Primeira coisa que ele pensa Eu preciso de uma autossuficiência Para não defender Desse governo O que o patriarca faz? Ganha dinheiro Compra um terreno Compra uma chacra Ou um sítio Isolado da sociedade E tenta ser autossuficiente O máximo possível Para não depender do governo Ou seja Contribuindo para zero imposto Para esse governo De merda Ou seja O verdadeiro pai Ensina o filho O filho Não Vira submisso De governo Por isso que eles No rompimento de relação A mulher sempre fica com filhos Para garantir Que aquele filho Seja totalmente bestializado Bestializado O sistema É uma demoniocracia Eu já falei aqui Para vocês É demoniocracia É esse o sistema Aí você vê o quê? O pai aqui Quebrando o pai Você não vai falar mais assim Isso Hoje termina Você não vai mais falar isso Sua mãe Quebrou o pau Meu irmão O pai impõe limite demais As pessoas Como dizia Esse vídeo aqui É muito importante Isso aqui É a representação Das pessoas As pessoas O blog Toff3126 Tinha lançado Uns artigos Falando sobre Seres humanos Sem alma Que havia seres humanos Sem alma Nesse mundo E meu irmão Realmente Eu vou dizer uma coisa Para vocês Eu começo a concordar Tem pessoas nesse mundo Que parecem NPCs Não tem consciência Olha só Eu descobri que a maioria Das pessoas Não sabem o que são O próprio Olavo de Carvalho Falou Meu irmão Uma das coisas Da igreja católica Que é maravilhoso Que você precisa praticar Se possível Todos os dias É a confissão Mas para você mesmo A autoconfissão É você Você simplesmente Começar a declarar Que você sim Você Você está errado O que é uma confissão? Você vai falar Para você mesmo Olha Ontem à noite Eu fiz tal coisa Que eu não gostaria De fazer Eu xinguei tal pessoa Eu fui errado Quando você começa A fazer essa confissão A si mesmo Essa autoconfissão Você começa A ter consciência Dos seus atos Tendo consciência Dos seus atos Você começa a ter Consciência sobre a vida Então o primeiro passo Para a consciência humana É a autoconfissão Você tem O Olavo de Carvalho Ele deu uma aula No COF Maravilhosa sobre isso Hoje em dia Eu não sei se Você está disponível ao público Mas você tem que ter A autoconfissão Então a confissão É uma coisa necessária E a igreja católica Faz isso muito bem Muito bem Então assim É claro que hoje em dia Tem um padre Mas a autoconfissão É muito mais importante Do que a confissão do padre E você tem que Fazer uma reflexão Sobre a sua vida Meu irmão Você sabe Quem você é Você sabe Qual é o seu propósito Se você não sabe Você está vivendo A sua vida Em estado vegetativo Você está vivendo A sua vida Em estado vegetativo Se você não sabe Quem você é E você não sabe Qual é o seu propósito Você está vivendo A sua vida Em estado vegetativo Se ainda não viveu Você não está vivo ainda Você só vai ficar vivo Depois que você aprender isso Vou dar um exemplo Eu Meu nome é Humberto Mas não é Humberto Volts Tá Eu Esse é O meu nome Humberto E não é só o meu nome Mas simplesmente Eu sou Filho De Jesus Cristo Eu sou filho De Jesus Cristo Quem que eu sou Eu sou filho dele Ele concebeu A minha alma Ele me deu a vida Eu sou filho dele Quem que eu sou Eu sou filho dele E como um bom filho Eu vou seguir o caminho Do pai Então Essa é a primeira coisa Quem que eu sou Filho de Jesus Cristo Agora não é da boca pra fora Você tem que ter esse entendimento Qual é o meu propósito Meu propósito Não é gravar vídeo Pro YouTube Meu propósito É a minha família Eu sou patriarca O meu propósito É garantir Que os meus filhos E não são poucos E todo ano Eu estou aumentando O número de filhos O meu propósito O meu propósito É educar os meus filhos Garantir que a minha prole A minha família Tenha o melhor Que não seja doutrinado Quando o governo Que não seja submisto Nem escravo Nesse sistema maldito O meu propósito É ensinar o melhor Que os meus filhos Sejam melhores do que eu E todos firmados Na base de Jesus Cristo E todos firmados Na base de Jesus Cristo Esse é o meu propósito Principal Meu propósito secundário Aí sim É ensinar aqui na internet Pra que as pessoas Possam despertar a verdade Pra que a verdade latente Nessas pessoas Possam ser despertadas Através de pequenas coisas Através de coisas sutis Eu não posso falar a verdade Na internet Se não Meu canal é derrubado Mas pelo menos Eu uso alguns pseudônimos Alguns vídeos Na internet Pra ver se consigo soltar Umas mensagens aqui De forma subliminar Pra ver se a galera acorda Ver se a galera acorda Então o propósito é esse Meu propósito é a minha família É a minha família Garantir a integridade Da minha família Eu me considero Um soldado de Cristo E também E também Meu propósito é Ensinar as pessoas A acordar Esse é o meu propósito Então isso Que você tem que colocar Na sua cabeça Qual é a sua proposta Quem é você Os gregos Eles já faziam Essa questão Buda A cultura A cultura De meditação Os caras fazem isso Os caras que estão Fazendo profunda meditação Eles estão procurando A razão da existência Da vida deles Por que você está vivo Meu irmão? Pensa um pouco Por que você está vivo? Qual é a razão Que Deus colocou você na terra? Por que você não é Carlos? Você não é Milena? Você não é Júlia? Você não é César? Por que é você? Pensa um pouco Quando você começar A juntar as peças No quebra-cabeça Você vai se tornar Inabalável O que esse cara Está falando é o seguinte As pessoas não sabem Nem o que são Olha só O que você quer dizer? Eu sei meu nome Sei minha idade Sei John Moro Isso não é nada Isso não é nada Todo mundo tem Mas não é Isso não é você Sabe disso? Se você pergunta A uma pessoa Como quem ela é Ela vai te dar o seu nome Ela vai falar exatamente isso Sou Bob Não sei o que Moro em outro lugar Isso é palavra Mas olha só O que ele vai dizer aqui Meus pais atribuíram isso para mim Chamando de nome Mas não sou eu Exato O nome não quer dizer nada Apenas um nome E eu acredito que uma pessoa Começa a estudar sobre isso E procurar a resposta Ela irá encontrar Então isso aqui É extremamente importante O próprio Olavo de Cavalho Falou A melhor coisa Para você se descobrir É você confessar Os seus pecados A melhor coisa do mundo A Bíblia tem um versículo Só sobre você Confessar os seus pecados Tanto um Esperante aos outros Quanto a si mesmo Porque quando você Confessa o pecado Você sabe que você está errado Você já viu um esquerdista? Os caras não aceitam Que estão errados Os caras vivem a vida No piloto automático Meu irmão Quando você Começa a fazer Essa questão de Confissão Você começa a ter consciência Pô Cara, o que eu errei? Hoje O que eu errei? O que eu fiz de errado Perante a minha família? Hoje O que eu fiz de errado? Que tipo de alimento Eu comi errado? Hoje O que eu fiz de errado? Você começa a ter consciência Dos seus erros Primeiro passo Para a consciência humana É ter consciência Dos seus erros Aí pô Eu fiz uma coisa errada Que eu considero errado Eu tenho que melhorar Nossa Eu falei com tal pessoa Tal coisa Eu fiz coisa errada Então você começa A confissão Ela faz isso com você Ela começa a trazer Do imaginário Para o real A sua própria existência Então você Tem que confessar Se você quer descobrir Quem é você Não tem outro caminho Você tem que se confessar Eu faço isso Todos os dias Eu tenho um caderno Que todos os dias Eu escrevo As coisas erradas E coisas boas Que eu fiz na minha vida Pô Hoje Vou dar um exemplo Para você Você vai rir da minha cara Vou dar um exemplo Para você Mas Dois dias atrás Eu comi nove paçocas Comi nove paçocas Nessa merda Eu estou sem comer açúcar O maior tempão Eu comi nove paçocas Eu escrevi lá no meu caderno Depois eu publico uma foto Para vocês aqui Eu escrevi no meu caderno Pelo amor de Deus Seu gordo safado Eu escrevi lá bem Eu escrevi um relatório De tudo que eu fiz no dia Das coisas boas e ruins E a única coisa Que eu fiz errado Naquele dia Eu comi nove paçocas Aí eu escrevi Eu escrevi assim Relatório Pelo amor de Deus Gordo Croto Não coma Não coma Mas passou Filho de uma Botei lá Para eu lembrar Que quando eu passar Naquela folha de caderno Eu vou lembrar Da cagada que eu fiz Por quê? Porque eu estou tentando Emagrecer Comi nove paçocas Entendeu? Aí eu estou errado Estou errado Eu não devia ter feito isso Eu tenho consciência Do meu erro Tudo que eu faço de errado Eu anoto Tudo que eu faço de errado Escolha as erradas Eu anoto Eu anoto Tem que saber Eu tiro do imaginário E trago para o real Tem que se confessar Tem que ver O que você está errando aqui Por exemplo Eu estava Eu não sou de jogar videogame Não sou Mas também não sou hipócrita De dizer que eu nunca joguei Aí eu joguei um jogo Chamado No Men's Sky Joguei mais ou menos Quarenta horas Nesse jogo Estava interessado Na inteligência artificial Ver como é que funcionava a coisa Joguei quarenta horas Meu irmão Eu escrevi lá Nunca mais jogo Essa merda Escrevi assim mesmo Porque no final Eu não descobri Como a inteligência artificial Funcionava E no fim Eu só gastei meu tempo Quarenta horas da minha vida Jogado fora Quarenta horas da minha vida Meu irmão No final Tentando descobrir O processo de criação Dos negócios Não consegui descobrir Na melhor Eu ter Com quarenta horas Eu poderia ter entrado Na internet Assistido um vídeo De inteligência artificial Porque eu sou programador E descobri como Que se programa Essas coisas Era melhor para mim Ver um vídeo americano Ou de algum Diano Com tutorial Do que vendo Esse jogo Aí eu escrevi Nunca mais jogo Essa Eu coloquei Estou confessando Para mim mesmo Estou confessando Para mim mesmo Entendeu? Aí eu coloco Eu coloco Os meus pecados E eu vou Tendo consciência Dos meus pecados Vou tendo consciência E aí eu vou mudando Por exemplo Alimentação Trigo Arroz Tudo isso aí Eu vou colocando Estudo sobre alimento Estudo sobre alimento Vou colocando Tudo que eu posso colocar Aí eu tenho consciência Dos meus erros Aí no dia seguinte Eu já estou lendo A cagada que eu fiz No dia anterior Aí por exemplo No dia seguinte Eu não comi paçoca Não comi paçoca Eu fiquei puto Comigo mesmo Não vou comer essa merda mais Não vou comer essa merda mais Aí o que eu fiz Não comi mais a paçoca Falei não Não vou comer a paçoca Aí eu descobri Qual que foi a cagada Que eu fiz Qual que foi A extrema cagada Que eu fiz Porra Eu comprei Um pote de paçoca Com mais ou menos Umas duzentas paçoca Olha lá quantas paçoca Aquele pote grandão Comprei pelo Mercado Livre Aí mandei para cá De um parente meu Que eu moro no meio do mar Comprei a porra da paçoca Meu irmão Comprei a porcaria da paçoca E ainda confesso para vocês Comprei um quilo Chocolate branco E um quilo Chocolate preto Pô vou fazer bolo O gordo se enganando O gordo se enganando Falei comprei bolo Chocolate branco Chocolate preto Para eu poder fazer bolo O gordo se enganando Aí basicamente Peguei o chocolate preto Para comer Junto com a minha esposa Eu não dou chocolate Para os meus filhos Eles já estavam dormindo Porque de gordo Na família já basta eu De gordo já basta eu Para que minha família Para que meus filhos Ser gordo também De gordo já basta eu Meu irmão Errar uma vez Beleza Agora duas vezes É burrice E aí basicamente Claro Tem alimentos Que meus filhos comem Que são doce Tâmara A gente pega por exemplo Morango com tâmara E enrola Fica parecendo uma trufa Então a gente faz Coisa saudável De gordo já basta eu Aí eu comprei A porcaria de chocolate preto Fui comer pura parafina Parecia aqueles Aqueles guarda-chuva Aquelas bolinhas Sabe De futebol Que você comprava Num boteco Pura parafina Consegue mais é disso Joguei o chocolate no lixo Gastei 30 reais a toa Falei meu Isso aqui serve Para eu acender vela Se eu quiser pegar Por exemplo Fazer uma vela Eu faço vela com isso aqui Vai ser uma vela Aromática No cheiro E sabão chocolate Mas chocolate não é não Aí eu joguei Com a porcaria fora Aí o chocolate branco Já era até mais gostoso Comi um pedaço Do chocolate branco Comecei a passar mal Meu irmão Por quê? Porque é muita insulina É muito açúcar Comecei a passar mal Por quê? Porque eu não estou Acostumado a comer chocolate Mas o gordo Sempre ansia Para fazer merda Aí eu fui lá E eu lotei Nunca mais comprei essa merda Nunca mais comprei E aí eu joguei fora Esse negócio E junto Vem a porcaria da paçó Comprei Não sei quantos paçó Que vencei a 50 Se é a 100 É um pote grande Comprei a paçó E aí O que aconteceu? Com a paçó Comi num dia Nove paçó Num dia nove paçó Consequência No mesmo dia Eu joguei fora Os dois chocolates O branco O preto E a paçó Aí qual a conclusão Que eu tive? Não compre comida Na internet Essa foi a conclusão Que eu tive Por quê? Porque você compra Essas porcaria Você não vai comer Você gasta seu dinheiro A toa Aí qual a conclusão Que eu falei? Pô, quer comer uma coisa? Sabe o que eu faço? Tem um mercado Que ele vende Produtos importados Aí o que eu faço? Eu vou lá Nesses produtos importados Compro um chocolate Milka Às vezes eu compro Um Toblerone Um Um E divido com a minha família Durante dois dias Aí eu como Aí por exemplo Eu e minha esposa A gente come E aí como chocolatezinho Separado A gente guarda Come cada um Come dois quadradinhos O preço é o mesmo Só que a quantidade Eu estou comendo É menos Aí o Milka É uns 18 reais 100 gramas Toblerone É mais ou menos Uns 18 também Aí eu gasto Eu gasto o mesmo Tanto que eu gastaria Com a paçoca Só que é um É 100 gramas Então se eu comer Num dia Por exemplo 25 gramas E minha esposa Comer 25 No outro dia Tem mais 25 25 Ou seja Eu comi 25 gramas Chocolate Eu não comi 150 gramas De amendoim Aí basicamente Foi isso Então a autoconfissão Você olha Para aquilo ali Você fala assim Meu Que merda Que eu fiz Agora se eu não tivesse Confessado Para mim mesmo Se eu não tivesse anotado Eu estaria no piloto automático Aí porra Comprei o chocolate Ah não gostei Daqui a dois Três meses Comprei de novo Porque eu já teria esquecido Agora quando eu registro Não Aí porra Eu por exemplo Paçoca na minha casa Eu não compro mais E eu ainda tentei Fazer uma paçoca natural Meu irmão Usando açúcar de coco Usando sal integral Ficou uma verdadeira porcaria E por fim Eu falei Nunca mais eu como essa merda Anotei assim E anotei cara Não coma essa porcaria Por que? Porque a gente tem que se autoconfessar Tem que se autoconfessar Aí depois que você confessa Que você fala Pô vai Fiz merda Então O processo da auto existência Do propósito É confessar Você só vai entender Quando você confessar É por isso que oração É uma coisa importante Porque quando você está Conversando com Deus Você está confessando Para Deus Você não tem como Não tem como Esconder de Deus Meu irmão Se você Se você Durante 0.000 0,1 segundo Se você estava Descabelando palhaço E pensou na Gretchen Pode ter certeza Que Deus sabe Pode ser 0.000 1 segundo Não tem como Esconder nada de Deus Então Uma conversa com Deus É uma conversa Que muitas vezes Você tem que Confessar Uma autoconfissão Para você descobrir Quem você É O seu propósito E se encaixar Nesse universo O processo principal É a confissão Não tem como Você chegar Num nível De exílio De excelência Sem confessar Então você tem Que confessar Tem que confessar Só vai conseguir Então Para você saber Quem é você O seu propósito Você tem que confessar Não tem outro jeito Então Por isso que a oração É uma coisa muito boa Porque quando você ora Você não está só Se conectando a Deus Você está confessando A oração Ela tem que ter Uma confissão É um confessionário A oração Não é só Para você ficar pedindo Para você Dê para Deus Para aquele mande Para você Um monte de bunda cabeludo Não é isso não Campeão Ai meu louco Não Oração é confissão Você tem que confessar também Se ninguém te ensinou isso Porque na verdade Igreja evangélica Os caras não sabem nada Pelo menos na igreja católica Os caras sabem disso Oração tem que ter confissão Oração tem que ter confissão Realmente Igreja Eu não sou católico Mas se eu tivesse que escolher Entre o catolicismo E a igreja evangélica Eu ficaria com o catolicismo Eu não tenho religião Eu não tenho crença Eu sou patriarca Agora uma coisa Que a igreja católica Faz certo É isso Confissão Porque você tem que orar E confessar Não existe oração Sem confissão Meu irmão Não existe Não existe oração Sem confissão Ah Porque eu quero aqui Uma verique baiano Aqui na minha casa Não meu irmão Então é confissão Essa é a verdadeira oração Porque quando você confessa Você descobre A sua posição Você descobre Mais ou menos O nível que você está O nível no jogo Você começa a perceber Então é isso que eu sempre falo Confissão É uma das coisas mais importantes Que você tem que ter na vida Tem até um vídeo Do Olavo de Carvalho Que ele fala muito bem nisso Eu não sei se está público Eu não sei se a galera publicou Mas ele fala sobre confissão E é extremamente importante Extremamente importante E eu aprendi Foi uma das mesmas coisas Que eu aprendi Confissão Então sim Se você não sabe O seu propósito Se você não sabe Quem é você Você está vivendo No piloto automático Se você está vivendo No piloto automático É como se você estivesse Em estado vegetativo Você não está vivendo Você simplesmente Não está vivendo Você está na corrida Dos ratos Você não saiu do sistema Você está dentro do sistema Indo para o batedouro Se você não sabe O seu propósito Nem quem você é Você está vivendo No piloto automático E isso é perigoso Por que é perigoso? Porque você pode morrer De forma ignorante Você tem que ter Consciência dos seus atos Você tem que retomar O controle do seu corpo Existe um neurologista Inglês Eu esqueci o nome do cara Que ele fala o seguinte Em relação à humanidade O cara foi até gente boa Ele falou assim 95% da sua vida Você vive de forma inconsciente Apenas 5% Você vive consciente Ou seja Meia hora por dia É quando você vive consciente O resto tudo é inconsciente O cara falando Que nós Nós vivemos 95% Da nossa vida De forma inconsciente Somente 5% É consciente E isso Quando o cara falou Ele estava usando A desesperiência Os ingleses Se pegar o brasileiro Meu irmão É muito pior E assim Por isso que a gente Tem que parar Muitas vezes O que a gente está fazendo E refletir Cara O conhecimento Ele vem Através O conhecimento Ele vem através Da profunda meditação Meditação Não vai ficar Hummm Não Isso aí não Meu irmão Isso aí é Fazer papel de trouxa Isso aí é meditação A verdadeira meditação É quando Eu acho que minha câmera Até travou aqui Cara Deixa eu ver se ela vai voltar A verdadeira meditação É quando você Começa a ter autoconhecimento Sobre si mesmo Se você pegar lá Os mantras dos indianos Os caras falam exatamente isso Pegar lá O Buda Ele fala exatamente isso Os verdadeiros Monges tibetanos Então assim Inclusive os gregos A cultura grega O autoconhecimento Ele vem através Da autoanálise Você tem que se analisar Antes de querer mudar o mundo Mude a si mesmo Antes de você querer Consertar o planeta inteiro Conserte a si mesmo E aí você começa Essa profunda análise E com essa profunda análise Você vai entender Todo o contexto E muitas pessoas Vivem nessa Obsolência programada As pessoas Vivem em Caracrachá Vivem em estado vegetativo E jamais vão conseguir Encontrar isso Se você quer Resposta para a sua vida Confesse É isso que eu falo Para vocês Tá bom Bom Vou ficando por aqui Fique na paz